ORACE 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 você? Seria Salles o vencedor dessa queda? Eu acredito, Salles. Caramba, tem 17 balas ainda. Ele recarregou o Salles completamente onado pelo Sr. Killer. Foi superado, né? Foi superado, vem o ataque de diversão, tira todas as placas do Sr. Killer, depois do abate do Salles. Seria Sr. Killer o vencedor dessa queda? Aí sim, ele que já vem com uma Thompson, já tá mais tranquilinho, né? A M1912, que antes era M1928, aí a activista falou assim, não, 28 não pode, agora é 12, né? Acabou errando todos os tiros, se você tiver aí, mirou de olho, vesgoa, mirou de olho fechado, você pode fazer, você pode marcar, porque pelo amor de Deus, hein? Que spray horroroso do Salles. E agora o Sr. Killer, dá pra ver que é um jogador muito mais tático. Ele já se esconde um pouco mais, olha um pouco mais para os lados, enquanto se movimenta. Tem veículo, tinha adversário pingando ali, tá na frente, tá na frente. Sr. Killer de BAR, mais uma vez, senta o dedo, garoto, senta o dedo, garoto, só aguardou. Só aguardou, não quis revelar a posição. E aí quem matou o vagabundinho vai pra lá pegar o loot, olha só. Olha o Sr. Killer, a tática do Sr. Killer, a tática de predador. É uma aranha esperando dentro da toca pra avançar ali quando a formiga passa perto. Sr. Killer, olha só, aguardou, aguardou. Tem aí a sua presa, e é só ceifá-lo. É só ceifá-lo. Não conseguiu a ceifada, Sr. Killer. A tática foi boa, a execução foi ruim. A execução foi ruim. Pegou o carro e saiu dali, perdeu o abate, o Sr. Killer. Poderia ter dado o third party e tentado roubar essa kill e depois trocado com o terceiro. Não foi o que aconteceu. Sr. Killer, infelizmente, chateado. Hashtag chateado. Não será dessa vez que levará o abate na sapiência, hein? Foi uma tática suja, né? Eu acho que eu vou colocar no bingo tática suja. Gostei de ver isso aí, gostei. Infelizmente, vesgou, né? Não conseguiu finalizar. Essa BAR, por mais que a galera fale nos comentários, ah, o outro BAR é muito legal. Marquei aqui que ele escondeu na moita, né? O Sr. Killer tinha escondido na moita. Escondeu na moita, tá aí. Escondeu na moita, tem que marcar que escondeu na moita. Caixa de armas no caminho. A gente vai ver também o loadout, se ele tem loadout exótico, né? Se você tem no bingo loadout exótico, pode marcar também. Tá cismado com esse lado, hein? Porque o carro parou ali, né? O carro que levava o arco inimigo do Sr. Killer, ele parou pra aquela direção. Então, o game sense do Sr. Killer está pitando. Paraquedinho, paraquedas chama bastante atenção, né? Olha só quanta distância ele tá cobrindo de paraquedas e vai direto pra caixinha. São duas, não, só tem a dele sozinha, tranquilinho. Pra ele pegar o loadout, vamos ver o que ele puxa. Carabina e SMG. Não, M13 e X16. M13 e X16. Eu pensei que a gente estivesse no modo Vanguard. Ai, que o modo Vanguard agora só tem squad, né? Nossa, doeu no meu âmago agora. Eu tava gostando tanto de jogar o modo Vanguard. E agora eu tô vendo que o Battle Royale normal vai ser o modo Core, né? Se aproxima o vagabundinho no veículo. Passa aqui o radar, já não pega a concursiva. Saiu o sprayzinho de M13. Tomou do Raymond! Tomou do Raymond! O Raymond que chegou com muita propriedade, já jogou a concursiva, não conectou. Teve a chance, o Sr. Killer. Mas vesgou todas as armas com a M13 que a gente sabe que não é grandes coisas, né? Nunca foi grandes coisas. E o Raymond, ou ele puxou o temperado como opção, ou ele achou o bônus de especialista. Seria Raymond o vencedor dessa queda? Já viu o vagabundinho? Quicou completamente, jogou uma granada ruim, hein? Jogou uma granada completamente errada, quase se estunou pra eu marcar aqui mais um bingo. Dentro da casinha tem o vagabundo, entra de pistolinha, 30 balas. É uma diamante? Opa, barulho, barulho. Raymond, é sua. Vai, Raymond, que é sua. 3, 4, 5, deu bala no Gasord que vesgou completamente também. Ah, Gasord, pelo amor de Deus. Vem correndo, fazendo barulho, vesga todos os tiros, tomou de pertinho aqui para a gloriosa diamante. Se você tiver aí no seu bingo, vesgou feio uma granada, errou feio a granada, pode marcar também. Tem bala, bala de sniper. Pra cima do nosso Raymond. Olha só, vesgando aqui alguns tiros de diamante, consegue conectar duas boas rajadas, bons disparos. E mais um pouquinho pra ceifar também o Lock, que tá com seis tiros em direção aos oito mais kills aqui, pra eu marcar mais uma, hein? Mais uma casinha. Ele que fez o pega-bobo. Ele passa com o veículo assim, deixa o veículo pra confundir o adversário. É o pega-bobo. Se você tem pega-bobo, Mark, tá sendo perseguido pelo helicóptero? Tá sendo perseguido pelo helicóptero? Será que o helicóptero vagabundinho vai... Nossa, ele vai lançar o helicóptero. Não foi, não foi, não foi, não foi. Se lançasse o helicóptero, caísse no jeep do Raymond e o abatesse, seria a melhor jogada de todos os bingos de aleatórios de todos os tempos. Viu alguma coisa por ali? O Raimundinho passou de carro, já visualizou o vagabundo, tomou muita bala, precisa passar o colete. Recua. Caramba, olha a explosão! Tirou também os coletes, hein? Sorte que tinha temperado o Raimundinho e conseguiu se recuperar mais rápido. Marca por aqui. Ele confia demais nessa Diamante. Tem arma pra longa distância que é a M13. Na verdade é a M2. Passa aqui o pente de 50, deixa a arma muito lerda pra apontar a mira e também tira a velocidade de movimento o pente de 50. Aconselho se você gostar de M2 pra usar o pente de 40. Pega o jeep e vai embora. Desce a bala, solta o chumbo em cima do jeepinho. Vai dando bala no motorista, no ladrãozinho, no meliante, no vagabundo que levou o carro embora. Agora, um ataque aéreo que não conecta. O vagabundinho deve ter se escondido atrás da pedra e não vai dar em nada esse ataque aéreo. Tá muito longe já o jeep. Um desperdício de mundinho que tentou ceifar o meliante. Agora tá no terreno rebaixado em relação à posição do vagabundinho que deixou o jeep. Marca de cima do morro. Olha as balas por aqui. Desculpa que a meia... Nossa, eu bocejei aqui, velho. Ou seja, eu tomei café, mas ainda tá dando aquele, né, de manhã cedo, no sábado. Foi o User Not Found que, na verdade, achou o Raimundo e deu aquela rasgada gloriosa de caralha-bina. Ele usando a caralha-bina aqui. E vejam como as posições se inverteram, né? O Raimundo tava bem em relação ao User Not Found. Acabou sendo rasgado, recuou. Tava com as armas estranhas ali. Diamante M13, um combo questionável, né? E aí acabou ficando no terreno rebaixado e o User Not Found com a vantagem deu uma bela rasgada. Conseguiu os abates oito ou mais kills, né? E aí eu tenho aqui pra marcar, ainda não passa a placa, aí apareceu o Luigi. Eu não vi o Luigi no chat, eu acho que eu não vou marcar esse bingo, hein? Acho que vai ser difícil marcar esse bingo aí por conta do Luigi. Tinha puxou o gosto de alerta vermelho, né? Porque o nosso parceiro tava usando aí a Diamante. Então certamente ele tinha um puck vermelho diferente, que não fosse massacre. Mas vamos aqui. Carabina. Ah, é um freg com arma meta, eu diria. A nossa gloriosa Carabina Cooper vai pra cima do vagabundinho. E agora MP40. MP40, uma subentralhadora gostosinha, né? É bom em tudo. Não é excelente em nada, mas bom em tudo. Mais um abate aqui pra cima do Ryzen. E a gente pode marcar que é uma freg com arma meta AR ou SMG. É streamer, passou no rapel, sobreviveu, procurado, o veículo explodiu, fez slide cancel. A gente já viu vários slide cancels aí. Não vimos Vant, né? O posicionamento dele é bom, hein? Fica vigiando aqui do terreno elevado, tentando marcar a safe. Viu o vagabundinho? Já sabia que tinha ali, hein? Tava escutando. E aí? Aí é um abraço. Aí é um abraço. Aí é um abraço. O Regis foi pro colo do capeta. Não tinha como, né? O User Not Found perder essa briga, a não ser que ele vesgasse todos os tiros por um intervalo de tempo absurdo, né? Ele até começou a vesgar os tiros. Tem caixa de placa. Se ele usar essa parte de caixa de placa, eu marco mais um bingo aqui. E aí ele abre mão do terreno elevado pra rotacionar por baixo com o paraquedas. Uma decisão um pouco questionável. Mas tudo bem, ele quer arrudear essa safe. Tem barulho. Tem barulho. Viu o vagabundinho dentro do bunker? Completamente mocadinho no canto. O Camperino com mais de 20 mil de dinheiro. Caramba, ganhou na loteria aí, hein? Ganhou na loteria, meu Deus! Aí não pode ser mão de vaca, né? E olha que o bingo foi de mão de vaca. Tem que ir pra uma loja e gastar todo esse dinheiro. É muita vantagem. Pegar uma revida, pegar um triplo vante, fazer tudo que ele pode fazer aí nessa partida. Destruição completa, total. Dominação do mapa. Vamos, User Not Found, porque você tá indo muito bem. Olha só, outro vagabundinho dentro do bunker. Meu Deus do céu, que lobby é esse? Que lobby é este? Que lobby é este? Correu o vagabundo, vai User Not Found atrás dele. Era o Douglas Cabal. Acabou sendo ceifado pelo User Not Found. Agora com 37.600 de dinheiro. E o User Not Found na sua tela será, senhores, que estamos na tela do vencedor desta queda? Será, User Not Found, o nosso triunfante de hoje? Olha que eu tô aí numa sequência de vitórias, hein? Duas vitórias. O pessoal fala, é, o Ogruzica, não sei o quê. Sequência de duas vitórias aí que eu estava na tela do vencedor durante o bingo de aleatórios. Agora ele vai ficar também um pouco mais receoso, vai marcar por aqui, viu que todos os bunkers têm vagabudinhos? Barulho. Passos, ouço passos. E o User Not Found também tem uma audição muito boa. Ele que limpou a sua orelha com jatos de candida, né? Passou um álcool ali, tá completamente desinfetado o ouvido do nosso glorioso. Ele escuta muito. E é uma MP40 com pente de 40 balas, a carabina personalizada, a Cooper, também conhecida como caralhabina. Mira e não vê ninguém. Últimos nove miliantes e nós temos uma safe grande, hein? Essa safe vai demorar ainda a fechar, a estrangular e a reunir todos os jogadores. Ao seu lado direito, uma loja? Pode fazer bom uso desse dinheiro. User Not Found. É só vigir as costas, né? Nunca se sabe quando você pode levar aquela rasgada no aberto. Você aí, nerdinho, ter tudo, responda no campo de comentários se você já levou uma rasgada no aberto, né? É importante. Passa pela direita, por dentro da trincheira, vai pra loja. E agora é o seu momento, User Not Found. É o seu momento. É o momento do triplo vante, é o momento da revida, é o momento de acabar com esse lobby. Esse é o seu momento. Você tem a oportunidade da vitória. É o triplo vante. Passa um revida, leva outro no bolso. Um terceiro agora, habilitado. Show de bola. Detecta todos. Um quarto vante, que é metagame. Um quarto vante, tá? E um quinto aqui no bolso. É um super, super duper vante. Ele viu que ninguém tá de ghost, o que é muito bom. A partir do momento que ele pipoca o triplo ghost, não aparece bolinha, ninguém tá de ghost. Tem vagabundinho. Tá por ali, já viu. E aí vem o spray. Concursiva, conecta, douraço, sprayzinho, já tá na vantagem, persegue de MP40, só os dois. Um x1. E aí vem concluir o trabalho pra cima do Diogode. Se fosse humilde, tinha ido lá finalizar. Tem máscara de gás, alguma munição, o Diogode tava um pouco pobre. Agora, sete no lobby, não tem ghost. Não tem ghost. Pode ver completamente todo mundo no lobby, o user not found. E tem um endgame muito bom a seu favor. Se esconde nas pedras por aqui, tá centralizado na safe, pode apenas aguardar os momentos derradeiros. Tá pertinho o adversário, tá parado, hein? Vai abrindo com cuidado aqui. Olha como tem cuidado o user not found. Seis vivos. Pode ser a sua oportunidade, hein, user not found. Você vai ser coroado, meu querido. Está sendo perseguido, a caçada é em você. Atrás da pedra tem o vagabundinho, passa na floresta, é uma rose rasgado no aberto, já foi ceifado o Rob Silva. Eliminado o Rob Silva. Você não contava com o vante de user not found, com a perspicácia e a mira de user not found, com a carabina afiada, de user not found. Você, Rob Silva, acabou morrendo. Seria user not found. O vencedor dessa queda tá muito bem situado por aqui, não precisa rotacionar, tá na beira da safe, pode apenas aguardar a passagem dos outros mediantes. Tem um de helicóptero, você tá de sacanagem comigo. Tem um vagabundinho de helicóptero, ninguém vai atirar nesse helicóptero e expotar a própria posição, né? Esse cara do helicóptero pode ficar até o final, é um perigo. Esse rapaz do helicóptero é realmente uma ameaça. Ele vai ficar até o final, ele vê todo mundo e não se expõe. Vem chegando perto, será que vai tentar esmagar? Será que vai tentar esmagar? Tá bem em cima de você. Ah, mas dá uma vontade de sentar o dedo no ferro, não dá? Dá uma vontade de dar-lhe um chumbo nesse helipops? Largou, 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 largou. Tá no assento ali do passageiro, dá pra ver. E aí, User Not Found? Não é dessa vez. Fecha a safe três vivos. Três vivos. Ele mais um e o vagabundo do helicóptero. Vamos chamar o vagabundo do helicóptero de comandante Hamilton. User Not Found, pelo menos o de baixo, você precisa safear, hein? E User Not Found, pelo menos esse 1x1, você precisa vencer. Tá numa situação boa, as pedras ensabuadas pelos adversários e pelos estagiários da Activision. A gasolina tá cara e mesmo assim ele fica usando o seu helicóptero ali desperdiçando dinheiro. Vai, User Not Found. É a sua chance. A safe fechou pra ele. O jogo tá bom pra ele, hein? O jogo tá muito bom pra ele. O helicóptero foi largado por ali e agora são dois no chão. Dois no chão. Dois contra um. User Not Found. É você, cara. É só separar as brigas. É só não enfrentar. Espero os dois começarem a trocar. E aí já levou o Luar Luzente. Meu Deus, que batata, hein? O Luar Luzente. Mas acabou mostrando a sua posição. Pelo barulho da arma, pela rajada. Abre pela esquerda. User Not Found. Você contra um, User Not Found. Eu não acredito em Zika. Você é imune a qualquer Zika. Você vence essa partida. A sua bala é boa. Você tem um bom spray. Você é habilidoso. Você rotaciona. Você enxerga muito bem. Jogador habilidoso. Jogador diferenciado. Procurando. Cuidadoso. Cuidadoso. Cauteloso. Um bom jogador. Estamos na tela deles. São momentos finais. É o momento de levar mais um título pra casa. É o momento de vencer mais uma partida solo, que não é brincadeira. A gente sabe da quantidade de camper imundo. Zé Moitinha. Zé Helicópterozinho que estão presentes. User Not Found é o escolhido do deus do COD. É só identificar o alvo e sentar o dedo. Vem um ataque de diversão na cabeça de User Not Found. Pela esquerda. Pela esquerda. Um ataque de diversão não assusta o nosso User. Ele que rasteja. Toma bastante cuidado. Se resguarda. Abriu. Tomou da esquerda de onde veio o ataque de diversão desrubado. Era o Estraga Time que estragou o nosso time. Eu ia trazer a informação que o ataque de diversão, ele vem naquela direção em que ele é mandado. O Estraga Time estava por ali e ceifou a vida do nosso querido User Not Found. Ele foi cuidadoso. Ele se posicionou, ele aguardou, mas não tinha informação de checar do lado esquerdo. Abriu o Pix para aquele lado, tomou uma depositada no traseiro. E vitória para o Estraga Time. Espero que vocês tenham gostado do bingo de aleatórios. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Sigam no Instagram, arroba joguecomoogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og Legenda por Sônia Ruberti